Sucesso Cadu Martins Repertório novo da Turma da Brincadeira Que mina simpática, meu lô de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na pássima, la coxa importada Veio preparada, oi do beco do meio E começou a tocar os proibidão E ela começou a jogar Vou colocar outra aposta que não dá pra recusar Bota o raio na língua, vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse cabo, hoje a noite vou te deixar louca Bota o raio na língua, vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse cabo, hoje a noite vou te deixar louca Bota o raio na língua, vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse cabo, hoje a noite vou te deixar louca Bota o raio na língua, vai descendo com a boquinha, moça Bota o raio na língua, vai descendo com a boquinha, moça Se destaca, se destaca De juju na pássima, la coxa importada Veio preparada, oi do beco do meio E começou a tocar os proibidão E ela começou a jogar Bota o raio na língua, vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse cabo, hoje a noite vou te deixar louca Bota o raio na língua, vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse cabo, hoje a noite vou te deixar louca Bota o raio na língua, bota o raio na língua Younger Marceiro Produções Younger Marceiro Produções Younger Marceiro Produções